E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como está escrito no título desse vídeo, eu vou comentar sobre um assunto que geralmente eu não faço conteúdo aqui no meu canal. Na verdade, eu vou comentar sobre o mais novo filme da Disney chamado Raya e o Último Dragão. Talvez vocês possam já ter visto o trailer ou já ouviram falar sobre ele, mas eu achei muito interessante trazer informações sobre esse filme aqui no meu canal. Já que eu faço vídeos de como treinar o seu dragão, esse filme da Disney se encaixa nos padrões, né? E bom, eu tô um pouco atrasado no assunto porque o primeiro trailer desse filme foi lançado há mais ou menos duas semanas. Porém, eu gostei muito do trailer e eu vou deixar isso bem claro pra vocês. E cara, esse filme promete ser sensacional. A Disney com certeza trabalhou ou ainda está trabalhando bastante nele. E eu andei vendo algumas informações. E pelo que eu vi, esse filme Raya e o Último Dragão é feito nos mesmos estúdios do filme Moana e do filme Frozen, que também foram dois filmes incríveis lançados pela Disney. E eu fiquei surpreso com a qualidade da animação, até porque a Disney costuma não errar em suas criações. Agora eu vou falar sobre a sinopse desse filme pra vocês. Raya e o Último Dragão contará a história da guerreira Raya e sua jornada na Terra Encantada de Kumandra, em busca do Último Dragão, para salvar seu lar de uma força obscura que ameaça destruir seu reino. Bom, só pela sinopse dá pra ver que a história vai ser muito interessante. E com certeza vai ter uma aventura e vários desafios aí, compondo o enredo do filme. Agora eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o trailer desse filme pra quem não assistiu ainda. Então depois desse vídeo, corre lá assistir. Ele tá sendo programado para lançar no dia 12 de março de 2021, do ano que vem, né? Porém, essa é a data de lançamento nos Estados Unidos, então pode ser que o filme venha um pouco depois para o Brasil. Mas nada muito demorado, talvez um ou dois meses no máximo. Agora voltando a falar do trailer do filme, eu vou comentar o que eu achei dele, e falar sobre minhas expectativas pra esse filme. Pra começar, eu assisti umas três vezes o trailer pra reparar bem em todos os detalhes, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi que esse filme tem uma pegada mais oriental, com a presença de técnicas ninjas e um traçado mais diferente do que estamos acostumados. E eu reparei nesse trailer que o filme Raya e o Último Dragão é bem parecido com o universo de Avatar. Muito interessante, né? E quem assistiu o trailer sabe do que eu tô falando. Agora quem não assistiu vai ver depois e vai achar incrível também. A Raya cita que ela treinou a vida inteira para se tornar a guardiã da joia do dragão. Tá, até aí tudo bem. Mas sabe o que é legal nisso tudo? É que em nenhum momento do trailer esse tal dragão aparece. E isso eu achei interessante, porque meio que a Disney não quer que vejamos esse dragão assim agora. Ela quer que vejamos ele pela primeira vez no filme em si. Mas, no finalzinho do trailer, dá pra reparar que esse último dragão aparece bem rapidinho, meio que nadando pra fora da cena. Então quer dizer que esse dragão é um dragão aquático? Talvez, só vamos ter certeza disso quando sair alguma nota oficial. Ou talvez quando sair um novo trailer. E outra coisa, como o filme ainda está sendo produzido, futuramente pode estar saindo outras informações sobre esse filme. E eu vou estar trazendo aqui pra vocês tudo de novo que sair sobre o lançamento. Agora de pouco eu disse que o filme tem uma pegada mais oriental, né? Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção foi a presença desse Tattoo. Eu não sei se ele realmente é um Tattoo, mas eu acho que ele é sim. E pelo que é mostrado, esse Tattoo é o fiel companheiro da Raya. E isso foi uma proposta diferente da Disney, que deixou esse filme bem mais legal, por assim dizer. E será que ele tem ligação com outro universo da Disney? Olha, tá aí várias teorias para se pensar. Será que a Raya e o último dragão podem estar interligados com o filme Moana? Talvez, né? Dá pra fazer uma teoria sobre isso. Mas só vamos poder responder essa questão quando sair o filme. Porque daí vamos assistir e aí sim podemos criar algum tipo de teoria. E uma outra teoria a se fazer é que se o filme se chama Raya e o último dragão, quer dizer que os outros dragões foram extintos? De alguma forma, será que todos morreram e só sobrou esse último, que a Raya treinou para ser a guardiã? Não sabemos, mas eu acho que tem 50% de chance de em algum momento do filme eles comentarem sobre o que aconteceu com os dragões nesse universo. E até agora nós só temos hipóteses. Tudo vai ficar mais claro quando lançar o filme, é lógico. Então temos que esperar o ano que vem o lançamento para ir sim fazer teorias interessantes e tirar várias conclusões sobre a história desse filme. Bom gente, isso foi tudo que eu queria dizer sobre esse novo filme da Disney, Raya e o último dragão. Deixando bem claro que quando sair o filme ano que vem, eu vou sim fazer mais vídeos sobre ele. E aqui foi só para apresentar o filme para vocês que não conheciam e falar um pouco sobre ele. Porém quando lançar, como eu disse, vai dar para fazer muitas teorias sobre esse incrível universo e comentar bastante coisa a respeito da história. Mas por enquanto é isso, eu sei que eu falei demais e o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não costumo trazer vídeos assim, mas esse filme da Disney me deixou bem empolgado e eu achei bom compartilhar isso com vocês. Se gostou, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Também não esquece de assistir os outros vídeos do canal. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!